Metade das seleções sul-americanas cairiam de divisão no Brasileirão, a verdade é essa. Se você colocasse Bolívia, Chile, Peru, Paraguai e Venezuela, essas cinco seleções para jogar o Brasileirão, você acha mesmo que há alguma chance delas disputarem o título? Nossa senhora, a gente está mal servido de adversários, isso é ruim para todo mundo. A gente nunca para para pensar nisso, né? Brasil tem números ótimos em eliminatórias, quase 30 jogos liderando as eliminatórias, Neymar é o jogador que mais deu assistência na história das eliminatórias para a Copa do Mundo, mas, cara, tem Brasil e Argentina só. Essa seleção uruguaia é uma seleção ainda em formação. A seleção equatoriana que está com nenhum ponto é porque ela tinha menos três, né? Venceu o Uruguai por 2x1, tinha menos três pontos pela escalação irregular do Brian Castilho, agora está com nenhum ponto, mas, cara, nem Equador, nem Colômbia, nem Uruguai, longe de ser o auge daquelas seleções, Chile também, a gente está muito mal servido de adversários para ter como parâmetro. Esse jogo mesmo contra o Peru, se o Brasil tivesse jogado contra a Argentina desse jeito, tinha tomado uns 2x3x0. Eu penso assim, você concorda comigo? Amigo? Tchau.